A última conversa que é um serviço importantíssimo, olha só, os servidores da capital paulista vão paralisar as atividades nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, contra a nova reforma da Previdência que foi apresentada pelo prefeito Ricardo Nunes. Essa paralisação foi aprovada em assembleia pelos servidores do município, né? E a gente vai saber os detalhes com o Sérgio Antiqueira, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Sérgio, muito bom te receber, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, obrigado pelo convite. Sérgio, explica pra gente, então, do que se trata essa paralisação, quais as principais críticas em relação à reforma da Previdência, inclusive? Bom, Thalita, é uma paralisação dos servidores, chamadas aí nos últimos tempos, e é uma participação grande também dos trabalhadores aposentados da Prefeitura, porque passou pouco mais de dois anos que o Bruno Covas, o prefeito falecido, aprovou um projeto já aumentando a alíquota de 11 para 14% de todos os servidores, inclusive sobre servidores aposentados que recebiam acima do teto, e passou com a promessa de que era para reduzir déficit, né? Que era para resolver o problema do déficit, passou pouco menos de dois anos e... pouco mais de dois anos e eles decidiram fazer agora um novo ataque sobre servidores aposentados imediatamente, que aumentaria não só quem ganha acima do teto do INSS, que é 6.400 reais, mas sobre quem ganha um salário mínimo. Passou de um salário mínimo, já contribui, passa a contribuir por 14% sobre o que passar. Então, quem ganha acima de 1.100 reais na Prefeitura de São Paulo, já passa. E esse pessoal que já pagava aposentado, vai ter um desconto de torno de 740 reais. Isso aí quebra as famílias, né? Quebra as famílias com renda mais baixa, que são aposentados, e também ela permite mudança na lei orgânica, para que novas leis... Agora, ele precisa de 37 votos, mas mudando essa lei, ele vai com 28 votos poder aumentar a qualquer momento a alíquota, pode chegar a 22%. Quer dizer, então a gente vai começar a pagar para trabalhar. Isso aí é um absurdo, porque o grande problema é eles que criam esse déficit, não é o servidor público. É, em relação a esse déficit. A justificativa da Prefeitura é em relação à existência de um déficit na Previdência Municipal. Vocês refutam esse fato, né? É assim, o déficit, o que eles chamam de déficit, é assim, a Previdência nossa é solidária. Você precisa que as gerações novas contribuam para sustentar, para dar sustentabilidade para gerações que estão aposentadas, e assim permanentemente. Então, ela é solidária. Só que eles cortam essa solidariedade, porque eles deixam de fazer concurso público. E todas as apresentações de déficit deles, e de solução atuarial ao longo de 75 anos, prevê que vai manter o número de servidores. Mas isso não é verdade. Toda contratação que eles fazem, eles optam por terceirização ou por OS na saúde. Todo tipo de contrato. Então, uma das coisas que a gente está pedindo, inclusive, é que a gente precisava fazer uma CPI. O que aconteceu com o dinheiro? E por que eles fazem essa opção? Isso aí a população precisava saber. Então, é uma espécie de déficit programado. Eu não contrato ninguém, não aumento o caixa do empreendedor, depois eu apareço com um novo déficit. Então, é a própria gestão da prefeitura que promove o déficit para depois justificar mais descontos dos servidores municipais. Aliado, é lógico, à reforma que o Guedes aprovou junto com o Bolsonaro. E, Sérgio, você sabe que quando eu fui estudar agora sobre essa nova reforma apresentada pelo Ricardo Nunes, eu até estranhei. Por que isso? Há dois anos, o Bruno Covas já tinha feito essa pequena reforma também. Então, eu já tinha mexido na previdência dos servidores e agora, novamente, essa previdência passa por discussão. E daí parece que esse novo plano também, esse novo projeto, ressuscita a reforma da previdência privada. Na verdade, os planos privados de previdência. E eles ressuscitam essa discussão nesse novo projeto. É isso? Isso. Eles vêm de novo com uma proposta de segregação de massas que significa você deixar a previdência atual mais deficitária, com risco maior de quebra, para transferir os recursos para uma previdência que vai capitalizar o dinheiro, ou seja, instituições financeiras vão pegar o dinheiro do servidor, mais dinheiro ainda, inclusive dos aposentados, que ganham um, dois, três salários mínimos, e com esse dinheiro eles vão capitalizar. Esse dinheiro vai para instituições financeiras que vendem o empréstimo aos juros mais altos do mundo e volta como correção monetária. Então, é uma picaretagem, né? Não tem outra palavra para isso. É saquear o bolso do trabalhador aposentado agora. E ele permite fazer isso permanentemente. E essa proposta de segregação de massas, ela já foi rejeitada pelos próprios vereadores, inclusive os de extrema-direita, da outra vez, porque quebrou vários estados à previdência, obrigando a voltar atrás. Então, é assim, e de novo eles aparecem com isso. Então, assim, é uma fome de responder ao sistema financeiro, né? Então, está muito claro o objetivo deles, né? E botar a culpa sempre no servidor. Claro. Ô, Sérgio, em relação a esses servidores que vão paralisar os serviços, dá uma geral para a gente. Quem são esses servidores? Cerca de quantos paralisarão as atividades? Dá uma geral para a gente. Olha, a gente não consegue fazer uma previsão, mas assim, na primeira convocação que a gente fez, né? Que a gente ainda estava incipiente, assim, a mobilização dos trabalhadores, a resposta foi muito boa. Nós estamos falando de servidores da educação, da saúde, da assistência social, do serviço funerário, né? O pessoal que teve aí, inclusive, agora no enfrentamento, no combate à pandemia, né? Que agora vem sendo sacaneado aí pelo governo, quer dizer, prestou serviços para a sociedade, né? Prestou agora, se colocaram em risco, muitos morreram e agora estão sendo. E os aposentados também responderam. Já no primeiro dia, nós tivemos mais de 5 mil servidores na porta da Câmara, no dia 6, e a convocação está sendo feita, inclusive, no feriadão, final de semana, com uma boa... A gente espera, pelo menos, no mínimo, dobrar isso, quem sabe até muito mais. Nós chegamos, em 2018, a colocar 100 mil pessoas nas ruas, em frente à Câmara Municipal, e pelo menos o Dória saiu daqui da cidade de São Paulo sem conseguir efetivar seu compromisso com seus amigos banqueiros, né? E aí a gente espera a mesma coisa para o Ricardo Nunes. Tem data para votação na Câmara e esse projeto de reforma? É, eles já querem colocar, eles já querem colocar em primeira votação já essa semana, então nós já temos uma expectativa que eles queiram acelerar agora para o dia 13. E como a gente conseguiu forçar uma... Eles fingem que vão fazer estudo, tem uma bancada lá de... Não é de 7 a 1, a gente perde de 5 a 2, né? Que só tem a vereadora Juliana Cardoso do PT e do pessoal, a Eliane do Quilombo Periférico. O resto é tudo, é Holiday, é Janaína, pessoal do Novo, extrema-direita, MBL, até botaram aquele povo lá para fazer esse discurso e jogar também a população contra os servidores públicos, né? Então, assim, mas não... Sem efeito. Então, a gente tem uma briga grande aí justamente para fazer um debate com a sociedade do que está por trás disso, né? Quem vai perder com isso é a própria sociedade, vai pagar mais de uma vez junto com os servidores. Quem vai ganhar com isso é dinheiro... É dinheiro público que vai na mão do sistema financeiro. E essa é a grande... É a grande informação que a população não tem. Mas, assim, eu acho que é boa. Muito obrigada pelas informações. Força para vocês nessa luta. A gente segue acompanhando, inclusive. Qualquer novidade a gente volta a se falar. Obrigada, viu? Bom dia de luta para vocês. Obrigado à TVT pela cobertura. Obrigado. Obrigada.